E quando eu vi, já estava aqui, de novo, o mesmo olhar, a me pedir, socorro, por onde andou, ninguém amou você, só sei que eu, só quero me perder, se perguntar pra não saber, se encontrou algum prazer, acho que não, meu coração me diz, e se voltou é pra ficar, porque aqui é seu lugar, só o perdão faz coração feliz. E daí se eu tô de novo, na boca do povo, na moral ninguém tem nada a ver, quem aqui não tem passado, não fez nada errado, pago pra ver, eu sempre tive certeza, que aquela tristeza ia terminar, ao te encontrar, olha nós aqui de novo, na boca do povo, deixa falar.